Vamos falar sobre um furto numa loja em Samambaia, o que é muita cara de pau, né? Não, Carol Bacelá, boa tarde pra você. Carol que tá virando nossa setorista em furtos na região de toda Samambaia, Recanto e Ceilândia, né Carol? Boa tarde. A especialidade aqui é furto, infelizmente, né? Dessa vez, mais uma loja em Samambaia. Nada novo sobre a luz do sol aí. A mulher entra na loja, se passa por cliente e ela entra, Lucas, com a bolsa grande, viu? Pelas imagens dá pra ver aí, ó, ela escolhe uma peça de roupa e ele escolhe, tá? Ela não pega qualquer roupa não, ela escolhe a que ela quer, embola e bota na bolsa. Ela pegou tanta roupa, mas tanta roupa que dá pro Natal, ano novo e até Carnaval. O proprietário aí, claro, ficou indignado com a situação, porque, Lucas, esse furto foi ontem, nove e meia da manhã, como você disse aí, na maior cara de pau. A gente tá divulgando as imagens aí e espera que a polícia encontre essa sem vergonha aí e que ela devolva as roupas, né? Eu volto com você aí no estúdio. É isso, Carol. Obrigado pelas informações, boa tarde, bom trabalho pra você.